Olá pessoal, sou a professora Amanda de língua espanhola aqui do Superaprova e hoje nós vamos resolver o exercício 1 da aula 9 que é de possessivos. Então vamos lá, um exercício da PUC do Paraná, vamos completar com os possessivos. Temos a palavra aqui, roias, las tuyas e las minhas. Quando eu me coloco, eu, o sujeito, eu, certo? Junto com outro, eu tenho no caso um caso de nosotros. Então um adjetivo para nosotros, porque aqui eu só vou usar adjetivos possessivos, seria o nuestras, porque joia é feminino e plural, certo? Então até agora eu teria como duas alternativas. Poblaciones de Brasil e de la Argentina. Quando eu tenho Brasil e la Argentina, eu tenho ellos, certo? Então para ellos eu posso usar o que? Su e sus. Como são dois países, eu vou usar o que? Sus. Eu não posso usar suias, porque isso seria depois de poblaciones. Há viajes, los tuyos e los de Juan. Quando eu ando, quando eu falo com tu e mais alguém, eu uso vosotros. Então nesse caso, viajes, masculino e plural, a opção correta seria vuestros. E o último, que é anis, que é uma palavra que parece que está no plural, mas não está, certo? Anis, para el mio, necessitaria no singular, para yo, de mi. Então a alternativa correta é a letra A. Pessoal, aguardo vocês então na resolução do próximo exercício. Hasta luego! Até logo!